Vamos falar de Supernanny? Lembram-se dela? Supernanny era um programa que, acho que passava no SBT, não lembro agora, eu creio que era SBT, tá? Mas eu me lembro bem de como era o programa. Era uma pedagoga, ela não era da área de psicologia, tá? Uma senhora, e essa senhora, ela ia à casa das pessoas para ouvir as famílias acerca dos filhos, dos problemas que as famílias estavam tendo com os filhos. E ela, assim, a partir dessa escuta e dessa visita, dessas visitas, ela ia planejando uma intervenção para melhorar a relação dos pais com os filhos, melhorar ali o ambiente familiar, tentar facilitar, fazer com que as crianças pudessem adquirir melhores comportamentos, comportamentos, enfim, mais adaptativos ali para o contexto familiar, para o bem-estar daquela família. Como que ela fazia isso? Ela fazia isso de uma maneira muito comportamental. Não estou dizendo que ela era uma abordagem analítico-comportamental, não estou dizendo isso, mas que era comportamental. Em que sentido? Comportamental e sistêmico, tá? É importante de ressaltar. No sentido de que ela tentava mesmo provocar alterações de comportamento, mudanças de comportamento, talvez muitas delas bem ao estilo de algumas terapias já behavioristas do passado, terapias de alteração do comportamento mesmo. Mas ela tentava também atuar, atuava de um modo muito sistêmico. O que que quer dizer isso? Ela atuava na família e sempre compreendendo. É importante isso, acho que é uma atuação importante. Eu estou aqui nesse vídeo tentando mostrar como ela atuava e mostrando que tinha coisas muito interessantes. Tinham coisas que eu acho que não eram, mas talvez não venha ao caso nesse vídeo, não sei. Vamos ver. Mas o que que era interessante? Essa atuação sistêmica, ela sempre observava como que cada um da família estava interagindo um com o outro e ela tinha uma intervenção com a família toda. Isso é fundamental, fundamental na minha compreensão hoje para o sucesso de uma abordagem terapêutica, de uma tentativa de alteração de padrões de comportamento, de mudança mesmo, de mudança, fazer com que as pessoas mudem. Você entrar em acordo com todo o sistema no qual a pessoa está inserida, ou pelo menos em alguns dos sistemas, e tentar produzir novas contingências a partir desses acordos que vão sendo produzidos ali com a família, por exemplo, é muito interessante, a perspectiva é boa quando se trabalha dessa maneira. E ela, então, ia para a casa das famílias, ouvia tudo, e a partir daí, agora vamos tentar fazer assim, quando ele acordar, você vai dar isso. E tinha muito essa perspectiva das gratificações, do reforçamento, que ela não usava esses termos, obviamente, que não faz o menor sentido usar esses termos com quem está em casa assistindo, não vai entender nada disso. Mas, ó, aqui você tem que, a partir, quando ele fizer isso, ele vai ganhar aquilo. Aqui tem uma tabelinha, a trabalhava até com, creio que até com um sistema lá de tokens, de fichinhas, sabe, de reforço ocorrer em pequenas unidades mesmo, que é muito importante isso. Faz uma coisinha, ganha uma coisinha aqui. Faz outra coisinha, ganha outra coisinha. Não fez, não ganha. E assim você vai fazendo as aproximações sucessivas, e você vai conseguindo iniciar, no caso, ir gratificando e estabelecer novos padrões de comportamento. Então, tinha todo esse trabalho dela, que eu, quando vi as primeiras vezes, eu era mais atento, isso há muitos anos, eu ficava mais sensível, não diria atento, mais sensível à maneira como ela falava com as famílias, que eu não achava muito empática, nem muito simpática. A comunicação dela, eu acho que não era uma comunicação mais acolhedora, que é a que eu prezo bastante. Então, eu acho muito importante ter uma comunicação bem acolhedora, fazer quem, do outro lado, o paciente, o cliente, se sentir à vontade para falar, se sentir acolhido na sua dificuldade, no seu sofrimento, compreender o sofrimento de todos os envolvidos, e não só ficar como uma scary teacher ali, puxando a orelha e tal, né? Eu estou usando o termo scary teacher porque é o termo que se refere ao título, o nome de um joguinho infantil que eu estava vendo esses dias com minha filha na internet. Então, é até engraçado, né? Porque esse padrão de professoral, lá da década de 60, da ditadura militar e tal, que é um horror, num certo sentido, porque afasta, faz com que o outro fique inibido, tenha medo. Então, é muito castrante, assim, castra demais a possibilidade de aumentar repertório comportamental, de ter uma variedade de comportamentos, de uma riqueza aí no repertório, que torna mais fértil o trabalho para poder se produzir novos padrões, porque você tem uma variedade muito grande a partir dessa variedade grande, que é facilitada por uma audiência, uma abordagem não punitiva, uma abordagem mais acolhedora, é que é ela que vai ajudar a produzir isso, né? Então, eu acho que só faltava isso, na verdade, eu acho que tinha uma postura que às vezes era até muito antipática e tudo, muito fria, né? E esse era o ponto que eu acho que era um pouco mais negativo. Eu não sei como é que está essa pedagoga hoje, eu acho que ela é de origem de outro país, ela tinha um sotaque, eu acho que um pouco vindo do espanhol, assim, do castelhano. Não sei, não sei como ela está trabalhando hoje, se ela está na internet, se ela está em evidência, nas mídias sociais ou na mídia, na grande mídia, não sei. Mas era um trabalho que tinha essas virtudes que eu estou aqui tentando comunicar para vocês e que é muito importante, muito importante se vai trabalhar, tentar trabalhar sistemicamente. Se for com crianças, é inevitável trabalhar com a família, de estar trabalhando sistemicamente mesmo, tá? Eu acho inevitável, né? Bom, é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês em relação à Supernanny. Se vocês não conhecem, de repente, podem encontrar aí vídeos no YouTube, eu creio que encontrem sim. E, por favor, me dê seu comentário aí, eu quero saber o que você pensa sobre a Supernanny. Se você é analista do comportamento, por favor, também coloque aí seu comentário, faça se ouvir, ser lido, vou ler com atenção e aprender também, aprender com quem puder, muitas vezes aqui, trazer uma crítica ou algum comentário complementar que possa fazer com que eu abra minha percepção para algumas coisas que eu ainda não percebi, não aprendi, que eu estou disposto ainda a aprender. E é um constante aprendizado, obviamente. Esse trabalho aqui com vocês é o nosso trabalho em saúde mental, trabalho de psicólogo, trabalho clínico, constante aprendizado, qualquer trabalho, qualquer trabalho que exija conhecimento científico, exija esse contato com as pessoas que têm uma complexidade significativa. Então, se você gostou, por favor, compartilhe nas redes sociais, dê like ou deslike, se inscreva no canal, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. E no comentário fixado, eu estou colocando aí para você os links para os meus livros na Amazon e também o link aí para o meu último livro que já saiu na sua versão impressa, que é Agonia e Sonho, sobre a minha experiência no SUS em saúde mental e ambiente de UTI, com muitas narrativas de situações extremas que enfrentamos nesse contexto de SUS, nesse contexto de saúde pública. Então, obrigado por sua atenção e até a próxima.